Os vídeos gravados pelos policiais do 2º Batalhão do Tático Operacional da Polícia Militar Rodoviária mostram quando a criança é encontrada. Está aqui, sargento! Está aqui! Ô, Gabriel! Tudo bem? Olha aí, cara! O pequeno Diego Ravim, de dois anos e três meses, estava sozinho no meio da mata. Ele estava vestido apenas com uma blusa de frio. A criança foi encontrada cerca de 12 horas depois pela Polícia Militar Rodoviária. Inclusive, foi a equipe do senhor que estava lá no local. Alguém chegou e disse que ouviu um barulho de uma criança. Foi isso? Sim. Relataram que havia ouvido ao longe o choro de uma criança em uma área de mata. Aí, a equipe deslocou até o local, já estava escuro. Realizamos a varredura, porque já tinha uma determinação do comando do batalhão rodoviário, do 2º Batalhão, para que intensificasse a busca na localização dessa criança. Chegando no local, como é que estava a situação ali? Ela estava chorando, estava machucada? Não, ela estava assustada no meio de uma área de pastagem, capim alto, onde só se via a cabeça dela. E estava bastante mordida de inseto, sabe? E em estado quase que de pânico mesmo, assustada. Diego foi levado para o hospital e um relatório médico não apontou o abuso. A Eliette e a Ana Cristina ajudaram nas buscas. As duas ficaram aliviadas depois de saber que o pequeno tinha sido encontrado. Foi tudo de bom. Eu estava na cozinha lá da casa, tomando água, e a Ana falou assim, encontrou, e eu já saí gritando lá. Todo mundo doido lá, achou, achou. E a menina até falou assim, eu achei que tinha encontrado ele dentro da casa, porque o jeito que você gritou, mas foi maravilhoso. Um alívio. Um alívio, por Deus. A gente estava muito apreensivo, com medo dele ter caído na represa, mas graças a Deus deu tudo certo. A caminho do hospital, a criança chegou a brincar com os policiais. Deu uma vozinha, né? É, aperta. Aperta. É, boa, Daniel. O pai e a mãe respiraram aliviados, assim que abraçaram o menino. A senhora lá, um leite morno, ele bebeu, mas bebeu. Agora, tem vontade, foi. Vamos levar ele lá dentro. Estava lá na barra, não vou me dar uma olhada nele, tá? Que não tem no mar. Minha mão, tá? Diego Ravid, de dois anos, desapareceu na manhã de segunda-feira. Segundo a irmã mais velha da criança, a suspeita é que Diego, que estava em casa sozinho com o irmão, saiu à procura dos pais, que estavam pescando em uma represa perto da casa. O menino teria se perdido no meio do mato. Os bombeiros fizeram buscas perto da casa, mas não encontraram a criança. Meu pai e minha madrasta ficaram acostumados na represa. Ele foi para a represa e deixou os dois mais novos dormindo. Só que aí, quando eles voltaram, o menino já não estava lá. Deixou os dois mais novos em casa dormindo, ele estava dormindo. Ele foi indo à represa cedo e quando voltou, ele já não estava mais, só estava o outro dormindo. Foi mais ou menos umas oito e pouco, ela deu a notícia que o menino tinha sumido. Então, foi mais cedo que oito horas. Temos uma esperança de encontrar com vida, bem, porque é doido, está todo mundo triste aqui, todo mundo juntando aqui, todo mundo desesperado. Meu pai mesmo está lá em Goiás, foi lá na delegacia já, desesperado. Os pais de Diego prestaram depoimento na delegacia de Polícia Civil da cidade. Na saída, o pai da criança disse que está aliviado. O senhor está aliviado? Não, deixa eu ir embora. Está aliviado? Estou, graças a Deus.